Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo aqui nessa terceira sessão do Seminário Feminismo e Marxismo. Hoje, como todo mundo sabe, o nosso tema é classe, raça e gênero. Quem vai abrir a nossa discussão são a Cris Santos e a Letícia Parks. Apresentar elas rapidamente para vocês. A Cris Santos, ela é turistóloga e ela é militante do Quilombo Vermelho. E a Letícia Parks, ela é professora e é fundadora do Quilombo Vermelho. E ela também foi editora e autora no livro A Revolução e o Negro, pelas edições místicas. De novo, agradecer muito a presença de todo mundo. Acho que a gente fazer essa discussão hoje tem uma centralidade gigantesca, tanto de conjunto pela crise social que a gente vem vivendo, pela força do movimento negro, pela centralidade de pensar a própria composição da classe operária no Brasil e no mundo. E também, pelo caso horrendo, de assassinato de duas meninas novinhas demais no Rio de Janeiro ontem à noite, que a gente desde já coloca todo o nosso repúdio que não podemos em nenhum nível confiar nesse braço armado do Estado, que é a polícia. Enfim, a gente vai começar a discussão com uma abertura, primeiro da Cris, depois da Letícia. E daí a gente vai abrir para inscrições, ou seja, podem se inscrever no chat. E também, quem não quiser falar, não sentiu confortável para falar, pode mandar contribuição por inscrito. É isso, então, Cris. Pode começar. Boa tarde, todo mundo que está aqui hoje. Eu vou ter que começar falando que, desde a agrupação de mulheres põe-rosas, colocamos todo o nosso repúdio ao assassinato de duas meninas negras no Duque de Caxias, na noite de ontem, pelas mãos da polícia. A Emily, de cinco anos de idade, e a Rebeca, de sete anos de idade, estavam brincando perto da casa delas, quando foram alvejadas pela polícia. Mal saímos do luto pelo Beto Alves e temos que lidar com essa notícia horrorosa. Mais uma expressão do racismo estrutural que a gente tem nesse país, onde somos nós, negras e negros, as maiores vítimas da violência policial, as maiores vítimas da Covid-19, onde as nossas crianças, todos os dias, desroubam o futuro. Eu queria deixar esse repúdio, que cada um que está aqui também sentisse esse ódio, junto com a necessidade de acabar, de uma vez, com essa instituição racista e fascista que é a polícia. Bom, e a necessidade urgente de a gente se organizar para isso, né? Porque é isso que o capitalismo reserva para as nossas mulheres negras, é isso que o capitalismo reserva para as nossas crianças, quando não rouba os nossos futuros, nos impõe condições de precarização para toda a nossa existência. Esses dias eu estava lendo uma matéria que falava como negras e negros nos Estados Unidos e também no Reino Unido, tinha maior propensão em contrair Covid-19. Colocava termos como tem maior propensão de contrair Covid-19, porque são setores com maior probabilidade de viver em famílias maiores, compostas por várias gerações, ou ter um status socioeconômico mais baixo, ou ter um emprego com funções de linha de frente. Na real, o que isso quer dizer em bom português? Maior probabilidade de viver em famílias maiores quer dizer que você não tem condição, não tem acesso a uma moradia digna, onde você possa, ao menos, ter um quarto onde você possa minimamente se isolar. Ter um status socioeconômico mais baixo é o fato de ser agente, os setores majoritários nas filas dos desempregados, e que compõem esse exército de reserva da burguesia. E ter emprego com funções de linha de frente quer dizer o quê? Somos nós os que limpamos, os que atendemos, os caixas de supermercado, que servimos às mesas. Enfim, é isso que quer dizer no bom português toda essa linguagem elaborada que a mídia burguesa utiliza. E tudo isso não é coincidência. Tem nome e sobrenome, se chama opressão, essa ferramenta fomentada pelo capitalismo, e no caso do racismo inventada, diretamente inventada pelo capitalismo, para superexplorar determinados setores, baseando em diferenças como a cor da pele, o sexo, a sexualidade, a religião, enfim. Também é bem gráfico, se a gente for pensar, que o fato da primeira vítima fatal da Covid-19 aqui no nosso país ser uma mulher negra, trabalhadora, doméstica. Então, assim, gente, realmente essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje fazendo essa discussão. E não tinha como esse nível de explicitação da precarização das nossas vidas, não tinha como isso não se expressasse em luta de classes. O marxismo já falou isso em diversos momentos, mas vale ressaltar aqui que C.R. L. James, num texto que está nesse livraço aqui, que eu não estou com ele aqui agora, mas a Revolução em Negro, inclusive a Letty, ela foi organizadora e autora. C.R. L. James fala o seguinte, o único lugar onde os negros não se rebelaram foi nos livros dos historiadores capitalistas. Eu acho que essa é uma afirmação bem categórica e eu acho que é importante a gente sair daqui hoje com essa reflexão, porque a gente está não só no ano que foi cruzado pela pandemia do coronavírus, mas a gente está também no ano em que esse mesmo mundo, ele viu eclodir por todos os lados a luta antirracista e a gente aqui, particularmente no Brasil. A gente está no Brasil, onde a classe trabalhadora é majoritariamente negra, majoritariamente feminina, essa discussão tem uma relevância muito grande. Bom, esse já é o terceiro encontro do nosso seminário, não sei se alguns de vocês estão assistindo pela primeira vez, mas eu acredito que a maioria já sabe que o Pão Rosas é um grupo de mulheres presentes em vários países, além do Brasil, a gente está na Argentina, no Uruguai, Chile, Bolívia, Estado Espanhol, Alemanha, México, Estados Unidos. A gente defende um feminismo socialista. Logo, a gente se baseia numa leitura marxista da realidade, a gente parte que estamos em uma sociedade dividida em duas classes antagônicas, interesses antagônicos entre si, uma minoritária que explora, a burguesia, e uma classe majoritária que é explorada, não é nós a classe trabalhadora. E hoje, o que eu vou tentar fazer aqui é apresentar em linhas gerais um pouco das nossas bases teóricas quanto à opressão de gênero e quanto à opressão racial e a conexão que isso tem com o capitalismo do ponto de vista histórico. Porque entendendo os fundamentos e vendo esse entrelaçamento, como o capitalismo se baseia também nas opressões e como as opressões são fundamentais para que se explore a classe trabalhadora cada vez mais, fica muito mais fácil a gente saber qual estratégia ter para combater esses problemas na sua raiz. Bom, eu vou começar então com a questão de gênero. A gente parte de que é utópico um feminismo que luta só pela igualdade entre as mulheres quando a gente está numa sociedade que ela é desigual entre as classes. A base, sua base mais elementar é a desigualdade entre as classes. Que é essas classes que são compostas por homens e por mulheres. E a questão é, existe, a gente pode falar que existe igualdade entre Sari Cotirreal e Amiris, a mãe do Miguel, que teve o filho levado para a morte no non-andar pela patroa, pela negligência da patroa? Provavelmente, na Constituição, vai falar que sim, elas são iguais, fala que somos iguais, homens e mulheres, inclusive, né? Mas a gente sabe que tem um elemento que faz com que a Amiris tenha que vender a sua força de trabalho para sobreviver e que a outra seja a patroa, né? Então, assim, e esse elemento, ele se chama capitalismo. Por causa do qual, é... Ai, não acredito. Não, tá ótimo, não tem problema nenhum. Concentra, volta um pouco desse da Amiris, depois eu corto. Vou começar com a questão de gênero. Tá, vai lá. Hoje eu corto, tranquilo. Tá bom. Bom, vou começar com a questão de gênero, né? A gente parte de que é o tópico do feminismo que luta só pela igualdade entre as mulheres quando estamos em uma sociedade onde a sua base, a sua questão mais elementar é a desigualdade entre as classes sociais. Essas que são compostas por homens e mulheres, né? E a questão é, existe igualdade entre a Sari Cotirreal e a Amiris, a mãe do menino Miguel, criança que foi enviada para a morte por conta da negligência da patroa? Sim, provavelmente na Constituição vai dizer que sim, existe igualdade inclusive entre homens e mulheres, mas a gente sabe que existe um elemento que se chama capitalismo que faz com que uma tenha que ver a sua força de trabalho para sobreviver e a outra não. Por isso que a gente afirma que o gênero nos une, mas a classe, ela nos separa. Nos une porque quando lutamos pelos direitos das mulheres, lutamos pelos direitos de todas as mulheres. mas temos que ter claro que apesar de todas as mulheres sofrerem opressão, há um setor de mulheres que oprimem e exploram e essas são as mulheres burguesas, as mulheres que representam a burguesia. Mulheres como Bia Doria, a diretora executiva do Banco Itaú, a Cristina Junqueira do Nubank, que falou que eles não tinham negros e negras na equipe porque não tinha negros e negras qualificados para trabalhar na Nubank. Assim também como a gente não tem nenhuma sororidade com a da Maris Alves, nem com a Taba Tamaral, nem com a Angela Merkel, nem com a Tamara Harris, não estamos na mesma trincheira que essas mulheres. Elas estão na trincheira oposta. Por mais que a gente sempre vai combater e repudiar qualquer tipo de opressão direcionada a qualquer mulher pelo simples fato de serem mulheres, são mulheres que estão na trincheira oposta nossa. Defende políticas que aprofundam a opressão sobre milhões de mulheres trabalhadoras, principalmente mulheres negras. E já por outro lado, a gente defende o oposto que inclusive essas mulheres costumam alimentar que é a ideologia capitalista de competição entre as mulheres. Entre as mulheres da nossa classe, dos setores oprimidos, a gente defende que temos que nutrir as relações mais profundas de camaradagem contra essa ideologia burguesa que querem empurrar que as mulheres competem entre si, alimentam isso através da indústria cultural e a gente faz, a gente fala, basta, com isso a gente fala, basta. Então, assim, eu volto a repetir que o gênero nos une, mas a classe nos separa. Há mais ou menos, há mais ou menos não, há exatamente uma semana, 28 de novembro, a gente estava comemorando o bicentenário do Engels, falando isso porque o Engels vai ser crucial, vai cruzar todo o nosso debate hoje. Junto com o Marx, foi o fundador do socialismo científico e são diretamente responsáveis por a gente estar aqui hoje fazendo esse debate. Engels, no seu livro A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado, que ele escreveu a partir dos cadernos etnológicos que foram deixados por Marx em 1884, um ano depois da morte do Marx, ele colocou algumas das principais bases a partir das quais a gente encara a questão da mulher. Por mais que tenha alguns pontos que tenham sido superados nesses estudos, não tem como qualquer discussão que busque elucidar a respeito das origens da opressão às mulheres que possa fazer isso sem dialogar com o que Engels escreveu. Inclusive, tem um mérito inquestionável nesse escrito que é colocar a questão da mulher no centro da reflexão do marxismo. Isso é uma questão bem importante desse escrito. Nós, que somos feministas marxistas, a gente parte de entender que a opressão à mulher é anterior ao capitalismo. Ao contrário do racismo baseado na cor de pele, que esse sim foi inventado pelo capitalismo, a opressão de gênero é anterior. O que o Engels elucida é que apesar de anterior ao capitalismo, a opressão de gênero está ligada ao aparecimento da possibilidade de acúmulo, ou seja, enquanto nós éramos caçadores e coletores, a maior tendência era de equidade entre os sexos. Tanto mulheres quanto homens caçavam, pescavam, cuidavam da casa, cuidavam das crianças e tudo que era obtido era consumido por todos. A partir do momento que o ser humano começa a acumular é que surge a ideia de propriedade das coisas. Até então, o único valor que circulava era o valor de uso. Esse aspecto Engels colocou em 84, que é quando o livro foi lançado. E tem um estudo que saiu na Nature, saiu na Nature e também saiu na Science, de 2015, que comprova, são estudos antropológicos que colocam exatamente, chegam exatamente as mesmas conclusões do que Engels colocou lá atrás. que a equidade de gênero como traço preponderante das comunidades pré-históricas, além de que a opressão, a diferença entre homem e mulher, ela surge a partir do desenvolvimento da agricultura, que é quando se possibilita o acúmulo, quando os homens deixam de ser, de ficar circulando, né? Esqueci o nome da palavra. E param, né? Enfim. Bom, o que Engels sinaliza nesse ponto é que o acúmulo, ele criou o problema da posterioridade do que foi acumulado, ou seja, da herança. Para quem que vai isso que ficou acumulado? E aí surge a preocupação de quem herdaria seus bens, né? Ficaria a preocupação que fossem seus parentes de sangue, digamos assim. E só a partir disso, se tornar uma questão social, é que surge a opressão. E por quê? Porque a única forma de garantir a consanguinidade era a monogamia da mulher, né? Lógico. Tipo, antes de existir o acúmulo, antes da propriedade privada, e, portanto, antes da necessidade de herança, os filhos, eles pertenciam à mulher. Por isso se fala de direito materno, de sociedades matriarcais. Porque a mulher era, de fato, a única parente observável, né? É muito fácil a gente saber que uma criança veio de tal mulher, porque ela gera a criança, ela para a criança. Então, assim, você sabe que aquela criança você vê daquela mulher. E garantir a consanguinidade paterna só era possível através do controle da sexualidade da mulher. Então, surge a monogamia para responder a isso e garantir esse parentesco quanto aos homens, né? E por isso é muito forte. Tem uma passagem desse livro que o Inglês coloca o seguinte. O desmoronamento o desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa, a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumentos de reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos e ainda mais entre os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada em certos lugares até revestida de forma de maior suavidade, mas de maneira alguma suprimida. Então, assim, por mais que quando a gente fala de opressão, de gênero, estamos falando de uma opressão que já existia antes do capitalismo, é uma opressão bastante ligada à propriedade privada, ou seja, à sociedade de classe. Essa afirmação que o Inglês faz eu acho bastante forte, que o desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino. É a passagem da mulher para ser uma coisa que pertence a um homem. Isso, inclusive, vai trazer consequências que a gente vê até hoje, inclusive. Tipo, são os casos de violência contra a mulher que, assim, você justificaria se essa concepção da mulher como algo que é propriedade de alguém não tivesse colocado. Inclusive, tem uma outra passagem que ele trata exatamente disso. O Inglês coloca o seguinte nesse livro também. Para assegurar a fidelidade da mulher e, conseguinte, a paternidade dos filhos, a mulher é entregue sem reservas ao poder do homem. Quando este a mata, não faz mais que exercer seu direito. Então, assim, o Inglês, ele está em 1884. Infelizmente, todos os relativos avanços táticos que a gente teve, que a gente conquistou quanto mulheres, não mudam essa realidade. Hoje, a gente pode votar, a gente pode ser votada, supostamente, a gente pode estudar, trabalhar, ter postos de trabalho importantes, mas nada disso muda que o femicídio é uma realidade. Durante a pandemia, inclusive, os números de violência contra as mulheres aumentaram muito. A gente está falando de hoje. Segundo as estatísticas, isso são dados do Banco Mundial. Morre uma mulher vítima de femicídio a cada nove horas. Só nas últimas 24 horas morreram três mulheres, se a gente for pensar. Durante a pandemia, as mortes para o femicídio aumentaram 22% no Brasil. a gente está aqui debatendo questões que o marxismo já colocava para a gente no final do século XIX e que nenhuma democracia burguesa foi capaz de resolver. Isso no que diz respeito do lugar onde a gente parte quanto ao debate em relação ao gênero. Acho importante a gente fixar esses conceitos. O patriarcado é anterior ao capitalismo, mas ele surge com a necessidade de acúmulo e de garantia da herança. Logo, o controle da sexualidade da mulher se torna um fator elemental e que a monogamia representa uma grande derrota para o sexo feminino. Mas, gente, só para deixar claro, quando a gente fala que a monogamia é a grande derrota do sexo feminino, a gente está discutindo desde o ponto de vista histórico, no sentido de que foi algo que surgiu socialmente para controlar a sexualidade da mulher, a fim de garantir a consagibilidade, como eu já coloquei antes, no sentido econômico mesmo. Porque, por mais que tenha a ver com a maneira como isso se introduz na cultura e como a gente se relaciona, não tem uma crítica individual à monogamia. Não tem nenhuma imposição desde o marxismo de qual é a forma correta ou incorreta de se relacionar. Então, assim, só para finalizar essa introdução sobre gênero, evidenciando isso para não parecer que a gente está impondo aqui a forma correta ou não de esse novo debate. Já, quando a gente fala de racismo, do racismo que nós, que negras e negros, sofrem pela cor da pele, pela textura do cabelo, formato do nariz, esse racismo, ele é cria direta do capitalismo. Tem aquela famosa frase do Malcolm X que ele fala não existe capitalismo sem racismo. E é isso, é verdade. Ponto. O capitalismo, ele criou o racismo para poder justificar o sequestro, a tortura, a estupro de gerações inteiras em nome de um nível de acúmulo de riquezas que jamais foi visto de novo. O primeiro dado importante que a gente tem que ter é que a expansão do sistema escravista ele se dá junto com o nascimento do capitalismo. As primeiras vítimas do comércio de africanos que chegou nos Estados Unidos foi por volta de 1619. Se a gente pensa que o capitalismo ele surge com a decadência do feudalismo e o surgimento das grandes navegações, comércio das índias, etc., a gente pode afirmar que todo o seu desenvolvimento ele teve muito ligado ao roubo das terras africanas e à escravização dos povos daquele continente. Isso dentro dos fatores, como é também o roubo das colônias americanas, das terras americanas que eles colonizaram, enfim, a expropriação em massa de camponeses de suas terras é aquilo que Marx vai se referir como a assim chamada acumulação primitiva, que ele faz a introdução a esse tema no livro, no capítulo 24 do livro 1, do Capital. Eu separei aqui um apartado para ler para vocês. Marx coloca o seguinte, a acumulação do capital pressupõe o mais valor, o mais valor à produção capitalista e esta, por sua vez, é a existência de massas relativamente grandes de capital e de forças de trabalho nas mãos de produtores de mercadoria. Todo esse movimento parece, portanto, girar num ciclo vicioso, do qual só podemos escapar supondo uma acumulação primitiva, prévia à acumulação capitalista, com uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. Poderia que parecer que o Marx está supondo uma acumulação primitiva anterior ao modo de produção capitalista, que foi o que deu base para que uma determinada elite bancar os meios de produção, que seriam as fábricas, as ferramentas, etc., e que aí, então, daria início ao modo de produção capitalista. Só que, na realidade, ele está discutindo com os chamados economistas clássicos, inclusive, quando ele coloca o termo de acumulação prévia, ele fala que é um termo do Adam Smith, porque, para o Marx, o que ele chama de acumulação primitiva não se deu anteriormente ao capitalismo, e sim no próprio marco do desenvolvimento do capitalismo, e foi fundamental para que esse desenvolvimento fosse possível, inclusive. Tem uma outra parte que ele coloca o seguinte, que é assim, tão logo entra em jogo, mais ou menos no mesmo lugar, tão logo entra em jogo. A questão da propriedade privada torna-se dever sagrado sustentar o ponto de partida da cartilha infantil. O que ele está falando aqui? Em relação a essa ideia de que houve uma acumulação pacífica, que teve um setor que acumulou, enfim, e que a acumulação primitiva viria disso. Como o único válido para todas as faixas etárias e graus de desenvolvimento. Na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista, a subjulgação, o latrocínio, em suma, a violência. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva podem ser qualquer coisa, menos idílico. É um combate mesmo que o Marx está fazendo, uma luta política. E se a gente transferir, inclusive, para os dias de hoje, é o combate ideológico que a gente tem que fazer com a dita meritocracia. Porque, em suma, a ideia de que houve um acúmulo legítimo, prévio, como defendiam os economistas clássicos, legitimava o capitalismo, que estava toda a violência. Então, não tinha sido utilizada a violência. Então, está tudo bem. Os caras são bonzinhos, eles merecem, são os donos da fábrica. Bom, tratando de violência, o que poderia ser mais violento do que a escravização de milhões de seres humanos que foram sequestrados, totalmente despojados, torturados, humilhados, para serem utilizados como máquina de produção de lucro. Então, aqui, acho que aqui vale a gente fazer uma diferenciação porque existe uma discussão que a escravidão já existia antes do capitalismo. A escravidão baseada em conflitos de guerra, um povo vencia o outro povo e o povo derrotado era escravizado, ou em questões de religião. A escravidão baseada na cor da pele, ela é específica desse modo de produção do capitalismo. O que a gente chama da escravidão moderna, que foi a escravização de todo o continente e que, para fazer, para conseguir fazer isso, tentando não ferir os ideais ilustrados do capitalismo, afinal, o capitalismo era o sistema que vinha oferecer a igualdade. Tinha esse discurso para se contrapor à ideia de Idade das Trevas do feudalismo. Então, foi necessário criar todo um discurso de raça, o racismo, sem o qual, inclusive, a escravidão moderna ela seria impossível. Voltando aqui para o Revolução do Negro, tem um texto do Breitman em que ele coloca o seguinte, vou ler para vocês também. Aqueles que lucravam com a escravização de negros, os comerciantes de escravos e mercadores capitalistas, primeiramente na Europa, em seguida nos Estados Unidos, e os senhores de escravos, exigiram uma racionalização e justificativa moral para uma instituição social arcaica que, obviamente, desrespeitava os princípios relativamente ilustrados defendidos pela sociedade capitalista em sua luta contra o feudalismo. Racionalizações sempre surgem quando interesses econômicos poderosos as necessitam. E, neste caso, a teoria de que os negros eram inferiores surgiu logo após a descoberta de que a escravidão era excepcionalmente lucrativa. Bom, né? Exatamente isso que o Breitman está colocando aqui. A escravidão era algo tão violento que entrava em atrito com as ideias ilustradas da burguesia. Por quê? Para se contrapor ao sistema feudal que se baseava na ideia de que o trabalhador era livre para vender a sua força de trabalho, por essa razão, a escravidão, para ela ser justificada, ela teve que criar uma ideologia, né? Uma ideologia de inferioridade das pessoas negras. Criou-se teoria de que a gente não tinha alma, de que a gente era biologicamente inferior, nos comparavam a animais, que era a forma de fazer com que essa violência fosse aceita socialmente. E toda essa ideologia, mesmo depois de abolir a escravidão, ela não foi cancelada, ela foi reforçada, porque aquilo, né? Se percebeu que a opressão racial era lucrativa. Aqui no Brasil, por exemplo, a eugenia que foi criada na Europa, mas foi transferida para cá, ela veio com a ideia de limpar o Brasil da raça negra, né? O deslocamento de milhares de imigrantes brancos para embranquecer a população foi política de Estado aqui. Então, mesmo após a abolição, o racismo, ele foi fomentado, né? Porque a ideia de que existe um setor social que vale menos e pode ser mais explorado, ela é extremamente lucrativa. Inclusive, esse salário menor, mais precário, da trabalhadora negra, é a base para o nivelamento por baixo do nível salarial geral da classe trabalhadora. É por isso, inclusive, que a gente coloca que o racismo, ele é totalmente funcional ao capitalismo. E logo, já que ele é totalmente funcional ao capitalismo, ele também é totalmente nocivo para a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora de qualquer cor e de qualquer etnia. Então, por isso, a gente precisa combater como classe toda e qualquer expressão de racismo. bom, tem uma frase da feminista socialista estadunidense, Louise Kinn, Neland, onde ela coloca o seguinte, o socialista que não é feminista carece de amplitude, mas quem é feminista e não é socialista carece de estratégia. eu acho que a gente podia somar o antirracismo, porque no Brasil, onde a classe trabalhadora é majoritariamente feminina e negra, mas também no mundo onde somos centenas dos povos racializados, precisa ter uma clara estratégia de enfrentamento com o capitalismo, ou seja, precisa ser socialista, a luta antirracista. Por isso, é importante a gente ver que algumas das teóricas mais sérias, mais renomadas, tanto na teorização do racismo quanto no tema das mulheres, de alguma forma precisam dialogar com o marxismo. A Angela Davis, teórica marxista, no livro Mulheres, Raça e Classe, eu estou olhando para o lado porque eu tinha deixado o livro aqui, não está. Mulheres, Raça e Classe, ela rompe com uma ideia que é muito comum no movimento feminista de que é fazer uma hierarquização das opressões, colocando que gênero, raça e classe, ela coloca que gênero, raça e classe estão estruturados nas sociedades capitalistas e se dão de forma combinada. muito parecido com o conceito de nó que a LES Afioti utiliza, mas eu acho que ela supera, ela vai além, porque além de explicar a relação entre essas esferas de gênero, raça e classe, ela coloca que a existência das classes sociais transforma como se expressa o gênero socialmente. Tem uma situação dela que eu acho que é bem interessante e ela vai nesse sentido. Eu falo o seguinte, as classes sociais têm uma história muito mais curta que o gênero. Por sua vez, uma série de transformações no gênero são introduzidas pela emergência das classes. Para amarrar melhor essa questão, precisa se juntar ao racismo. O nó formado por essas três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações que a integram. É basicamente o contrário da gente falar de uma hierarquização, porque o que ela está colocando aqui é o quanto a união desses três fatores, classe, raça e gênero, eles se amarram no sentido mesmo de formarem um nó, criando uma experiência que é totalmente nova, uma experiência individual totalmente nova. Com ênfase nas transformações que a categoria classe coloca sobre as mesmas, ou seja, partindo das particularidades que tem o sistema de divisão de classe, tanto sobre o gênero quanto sobre a etnia, não seria possível uma solução real e efetiva para esse nó por dentro do sistema capitalista. E se a gente encara que há uma somatória nas opressões e que a classe é só mais uma delas, não estaríamos sendo marxistas, porque existe uma teoria que coloca isso, que é a interseccionalidade, e por mais válida que ela seja, porque ela é, porque coloca uma contraposição com o feminismo liberal, porque é um feminismo que anula as mulheres negras e pobres, mas mesmo assim não é marxista. Porque a exploração não é uma opressão a mais, é a estrutura material, é uma estrutura material objetiva do funcionamento de toda a sociedade e sobre a qual se elevam e a qual servem todos os tipos de opressão. Por isso, o advento da classe ele determina, ele reorganiza e ele reestrutura o conjunto do debate e da luta contra a opressão, que se dá no terreno da luta de classe, e não de mulheres contra homens ou de negros contra brancos. Bom, aqui a gente falou de duas teóricas, ativistas, pesquisadoras, que tanto a Davis quanto a Elié, que são marxistas e logo vão ter uma visão crítica do capitalismo, mas, por exemplo, a Bell Hooks, ela não é marxista, mas, por levar uma reflexão teórica de maneira profunda, ela acaba dialogando, ela acaba tocando o marxismo, né? Tem uma passagem no livro dela que chama E Eu Não Sou Uma Mulher, que, inclusive, é um livro que a Bell Hooks discute bastante a questão da mulher negra, contrapondo vários momentos durante o auge da luta pelo sufragio universal nos Estados Unidos, em que ela fala o seguinte, a luta para acabar com o racismo e a luta para acabar com o sexismo eram naturalmente interligadas, que separá-las seria o mesmo que negar uma verdade básica da nossa existência. Raça e sexo são ambas facetas imutáveis da identidade humana. E aí ela segue. Apesar de o foco ser a mulher negra, nossa luta pela libertação somente tem significado se acontecer dentro de um movimento feminista que tenha por objetivo fundamental a libertação de todas as pessoas. Ou seja, o que ela está colocando aqui é realmente a necessidade de lutar pela libertação de todas as pessoas no sentido de que a luta por libertação de um setor não tem um significado se não estiver vinculado por libertar todo mundo. É isso. Isso, minha gente. Não tem nenhuma outra teoria que não seja marxista que tenha se debruçado e se mostrado como ferramenta para essa libertação. É claro que tem um limite, né? Tem um limite na reflexão da Bell Hooks. Porque exatamente porque ela não parte de se apropriar de uma ferramenta como é o marxismo, que oferece uma estratégia para vencer. É uma estratégia que realmente esteja a serviço da libertação de todas as pessoas que passa pela tomada do poder pela única classe que cria tudo, né? Que cria tudo que está ao nosso redor, desde a cadeira que vocês estão aí sentados recebendo essa informação, desde o estanho que é colhido lá numa mina no Chile e que produz o celular que você está usando ou o computador que você está usando, até o setor que pegou e instalou todos os cabos que levam o sinal para a antena, que levam o Wi-Fi para a sua casa, não sei se nem chega assim, mas enfim. Então, é a classe que tem as condições de paralisar tudo e planificar de forma racional o que precisa ser criado, o que precisa ser desenvolvido, né? De acordo com as necessidades sociais e as capacidades de cada um. Bom, era isso que eu tinha pensado trazer para essa abertura, colocar alguns elementos para a gente poder ajudar no debate depois. Eu acho que tem, espero que tenha ajudado e eu queria passar para a Nete para ela dar continuidade. Não, então, eu achei que ajuda bastante já a abertura da Cris, na verdade, eu vou pontuar algumas coisas, eu vou tentar ser bem curta, porque, enfim, a gente está partindo do mesmo, do mesmo, da mesma fonte teórica, né, que é o marxismo, a gente está partindo da mesma concepção de combate à opressão, que é uma concepção anticapitalista, revolucionária, né, ou seja, para a gente o combate às opressões é um combate tanto ao racismo quanto ao patriarcado, LGBTfobia, xenofobia, todos os tipos de opressão, é um combate que se dá com unidade da classe trabalhadora na luta contra o capitalismo, né, trazendo junto de si todas as reivindicações dos setores oprimidos, então, eu não vou repetir os elementos que a Cris colocou, porque, na minha visão, ela já colocou um panorama bastante completo, muito bom, de qualquer perspectiva que a gente parte, né, que para mim tem uma frase muito interessante do livro Pão e Rosas, da Andrea Datri, que também está disponível aqui no site que já foi mandado no Iskra, onde ela fala que para a gente se trata de acabar com as opressões, né, e não só de resistir, então, desse ponto de vista que a gente parte para, ou seja, a gente não quer passar gerações resistindo, né, a gente quer dar um combate vitorioso contra esse sistema de miséria que é o capitalismo, que se aproveita de todas as opressões. Então, nesse sentido, eu vou tentar debater com vocês, na verdade, um conjunto de ideias que é para a gente poder pensar, em primeiro lugar, o Brasil, nesse contexto da construção do racismo e da apropriação do patriarcado no marco da realidade brasileira, tanto histórica quanto contemporânea. depois eu queria pegar um pouco com vocês a ligação entre luta negra e luta de classes, né, a partir desse, justamente, dessa perspectiva anticapitalista e marxista de como pensar a questão negra, e depois, a partir de pensar as armadilhas do liberalismo tanto na luta negra quanto na luta das mulheres, eu ia debater com vocês quatro ideias, né, a ideia da unidade entre negros e brancos, homens e mulheres, e três armadilhas que fazem parte do discurso liberal para a luta negra, que são justamente as ideias de, que possam haver empresas antirracistas ou que existe uma via empresarial da luta contra o racismo e contra o patriarcado, a ideia do topo ou da representatividade, né, a ideia de negros no topo, e, por fim, a ideia de colorismo, ou seja, debater quem é negro no Brasil. Então, esse seria um pouco o panorama dos temas que eu quero percorrer com vocês, mas aí eu queria ver se está tudo bem, se vocês acham que dá para a gente ir nesse caminho, se sim, então, beleza, ajuda? Tá, então, vamos lá. Bom, primeiro em relação à questão do capitalismo no Brasil, da formação do capitalismo no Brasil, né, que eles contam um pouco como o racismo, ele funciona como uma contribuição para as próprias origens do capitalismo, porque ele é inventado para justificar a escravização de um continente inteiro de pessoas, né, isso proporciona uma escala nunca antes vista de acumulação de capital na história da humanidade, e, na verdade, o Brasil é um dos países onde a escravidão concentra um pico, né, em relação ao restante do mundo. O Brasil tem uma das escravidões, é a escravidão mais longa do globo, também a escravidão mais tardia do planeta, né, e também é o processo de escravidão mais numeroso de todas as Américas, né, se estima que tenham passado pelo Brasil mais de 15 milhões de escravos africanos, e que só no Rio de Janeiro foi comercializado também mais de 10 milhões de escravos para outras regiões da América. Então, esses dados que eu estou colocando para vocês, eles estão presentes em várias obras, né, que debatem a questão de escravidão, Otaviani na escravidão e racismo, o próprio Flávio Gomes em todas as obras dele tenta debater justamente isso, o volume do mercado escravo que passa pelo Brasil, isso é muito importante para a gente entender como que se formula a própria elite brasileira, né, a própria burguesia brasileira, ela é uma burguesia que ela se funda diretamente a partir dessa experiência da escravidão, né, então a Cris foi contando para vocês como a burguesia a nível global, ela é herdeira da escravidão, mas nenhuma delas me parece é uma herdeira tão de primeira ordem como é a burguesia brasileira, né, isso tem nome sobrenome, essa burguesia nacional brasileira aqui, Camargo Correia, Odebrecht, toda essa burguesia da estruturação das estradas no Brasil é uma burguesia que é herdeira direta da escravidão, né, gente como, por exemplo, o governador de São Paulo, né, o João Dória, é uma família que é uma família escravocrata, né, se for pegar três gerações anteriores é uma família de escravocratas, então é uma burguesia, toda a burguesia brasileira forjada através justamente desse processo, depois a gente tem toda a burguesia contemporânea do Brasil, né, mais nova, mais recente, velho da Havan, velho da Madeiro, que não são, né, diretamente herdeiros da escravidão, mas estão prestando um serviço bastante importante para a renovação do racismo no Brasil, que significa o governo Bolsonaro, que eles apoiam intransigentemente e vê prestando uma série de serviços aí, apoiando as reformas antioperárias, apoiando o golpe, inclusive apoiando a umpezinagem do bolsonarismo em relação à pandemia no Brasil, né, que na verdade tem todo um setor aí do golpismo que tenta pagar de democrático, de científico e racional em relação à pandemia, mas estão todos juntos na liberação do comércio, na intransigência de que a classe trabalhadora vá para o trabalho e morra sem qualquer tipo de tratamento adequado para a pandemia. Então, enfim, isso para a gente poder ter uma visão um pouco do papel que tem a escravidão e o racismo no Brasil, né, a gente não está em qualquer país desse ponto de vista. Isso faz com que a gente tenha em alguns momentos da história do Brasil uma população negra que beirava 80% da composição populacional, tá, isso é muito importante da gente entender porque se liga diretamente com alguns aspectos que caracterizam a situação do negro no Brasil hoje. O que que tem a ver a gente pensar isso? Em primeiro lugar, o tamanho da população negra no Brasil nos diz duas coisas. A primeira, é, sim, o tratamento adequado para eles é matar a classe trabalhadora, né, tá certíssima, Railda. É, o, nos diz duas coisas, né, o volume da escravidão no Brasil. O primeiro é que o ritmo de produção aqui estava de acordo com o tamanho da população escrava. então o Brasil, ele era uma das colônias produtoras mais ricas do mundo, né, lado a lado do nível de produção que existia nos Estados Unidos. Essa ideia eu queria que vocês fixassem para a gente poder entrar no segundo debate depois. E a segunda questão que também nos indica, ligado ao que a Aquiles falou sobre o Celer James, né, que ele tem essa frase muito forte, que o único lugar onde os negros não se rebelaram foi no livro dos historiadores capitalistas, significa a gente entender que uma população tão numerosa, escravizada, não estava calada, ela estava protagonizando uma série de processos de mobilização. Nesse livro que eu citei para vocês, Escrevidão e Racismo, do Otaviani, ele faz uma definição que é muito interessante, que ele compara o nível de produção econômica que existia na colônia Brasil com o nível de produção econômica que existia na colônia Estados Unidos. E ele mostra que, na verdade, do ponto de vista da produção econômica, o Brasil tinha uma série de vantagens, tipo, tinha uma produção mais volumosa, produzia mais riquezas para serem enviadas para a Europa e que, desse ponto de vista, o poder econômico da burguesia nacional, que não era ainda uma burguesia nacional, era uma elite escravocrata, que tinha um poder econômico concentrado na mão dela que dava plenas condições para que fizesse a sua própria revolução e se tornasse independente da burguesia europeia. E isso era muito importante para uma elite nacional como a brasileira, porque o imperialismo europeu colocava uma série de medidas de controle nas colônias, né? Então, você tinha que pagar mais impostos, você tinha que prestar contas para o imperialismo e tudo mais que impedia que essa própria elite nacional pudesse ser independente e enriquecer muito mais, inclusive disputar o mercado internacional, né? Controlar a mercadoria que sai do Brasil. E o Otaviano, ele faz uma definição muito interessante que ele fala, meu, desse ponto de vista, não é que a elite norte-americana faz uma revolução e se torna independente porque ela é mais poderosa economicamente. A diferença entre a burguesia, a elite colonial estadunidense e a elite colonial brasileira é que a elite colonial estadunidense ela podia armar a sua própria população para fazer a sua revolução. E no Brasil, isso poderia ser feito, mas imagina o que significava armar uma população que era 80% escravizada e que odiava os seus senhores. Então, isso é um problema muito importante para a burguesia nacional brasileira e duas vezes eles escorregam aí nessa tentativa, tentam provar um pouco desse veneno de armar a sua própria população e dá muito errado, que é o caso da congeração baiana e também da inconfidência mineira, que são duas experiências de tentativas de se opor ao imperialismo europeu, aqui no caso brasileiro, que levam a que a burguesia nacional tenha que pedir ajuda, socorro, pelo amor de Deus, para o imperialismo europeu novamente para controlar as suas próprias massas. Ou seja, o problema da libertação da elite nacional brasileira em relação ao imperialismo europeu não era um problema de vontade, como vai dizer a historiografia weberiana brasileira, era um problema material de uma burguesia, de uma elite nacional que estava pressionada entre a luta negra e a espoliação imperialista. E, na verdade, entre esses dois lados, ela prefere se apoiar na espoliação imperialista, se manter subjugado ao imperialismo para que esse imperialismo pudesse controlar as massas negras que não paravam de lutar no Brasil. Eu dei os dados para vocês dos milhões de população escrava que passaram por aqui, é muito importante dizer, também foram mais de 50 mil quilombos na história do Brasil, uma revolta intransigente e imparável de todos os tipos nas fazendas, desde envenenamento do senhor e suicídio, que também era uma forma de se opor ao regime da escravidão, porque dizia não, não vou entregar a minha vida a esse tipo de trabalho, matar os próprios filhos também era um método de revolta muito importante que acontecia durante a escravidão, ou seja, a luta negra era uma luta imparável no Brasil. Em todos os momentos da história, a burguesia precisou contar com a ajuda do imperialismo para poder conter as suas próprias massas. Por que essa ideia é muito importante? Porque isso vai explicar para a gente uma coisa que muitas vezes é inexplicável se a gente pensa exclusivamente nos dados de agora, que é por que o Brasil tem a polícia mais violenta do mundo. Isso não é à toa. Ter a polícia mais assassina do mundo tem a ver com ter uma história de luta negra que nunca parou, que nunca se contentou com a realidade da escravidão e da miséria que é imposta no Brasil. Por que eu estou colocando esse problema? Porque, na verdade, isso é para a gente entender uma ideia que eu acho que é muito importante, eu contei para vocês um pouco sobre a questão do capitalismo brasileiro e aí eu queria entrar nessa segunda ideia que é a luta negra e a luta de classes. Porque eu estou falando para vocês que os negros nunca paralisaram, que sempre tiveram lutando, que sempre tiveram incansáveis na luta contra a escravidão, escravidão, e quando eu falo escravidão é muito importante que se entenda que a gente está falando da realidade material do sistema econômico. Ou seja, a luta negra, a história da luta negra no Brasil, ela não é simplesmente uma luta contra o racismo, ela não é simplesmente uma luta contra uma ideia, ela é uma luta contra um sistema econômico. A luta negra sempre foi uma luta contra um sistema econômico, certo? Essa ideia é muito importante a gente ter na nossa cabeça, porque isso serve para a gente entender duas coisas que estão caminhando paralelamente aí. Uma, quando a gente fala que é uma luta contra o sistema econômico, a gente está falando da luta de uma classe, de oprimidos, contra uma classe de exploradores, de opressores. Nesse momento, a gente estava falando dos escravizados e dos escravocratas, mas esse problema no Brasil, ele não era tão simples, porque a gente teve vários momentos na história, em especial, quando a gente olha para o fim do século XIX, começo do século XX, o fim do século XVIII, começo do século XIX, todo o percorrido do século XIX, os anos 1800, a gente vai ver que trabalho livre e trabalho escravo se encontraram nos mesmos locais de trabalho e protagonizaram processos de enfrentamento a esse sistema econômico da escravidão em unidade entre trabalhadores escravizados, trabalhadores livres contra a escravidão, contra os senhores. E eu queria contar para vocês a história de um personagem, nesse sentido, que é o João de Matos, que era um trabalhador livre, padeiro, do Rio de Janeiro, mas assim, o João de Matos, ele passou pelo país inteiro e eu vou ler para vocês um relato da história do João de Matos, que está publicado no Esquerda Diário, num texto chamado A Abolição Sob o Olhar Operário, o João de Matos e outros líderes proletários em defesa da liberdade. O João de Matos, ele fazia um tipo de ativismo que precisa ser mais estudado no Brasil, que é um tipo de ativismo que aliava a localização do trabalhador livre em solidariedade com o trabalhador escravo e fazia lutas contra a escravidão. E aí tem esse relato do João de Matos que eu vou ler para vocês. Ele diz, em Santos existiam cinco padarias e nós com os convenientes preparos e com toda a cautela conseguimos o primeiro levante geral, devido aos patrões serem muito maus e malvados, com castigos e mais castigos sem a mínima razão. As horas combinadas, as padarias, foram todas abandonadas. Eu já tinha todas as cartas precisas, porém falsificadas para a casa de liberdade. Pausa. A revolta significava paralisar as padarias, entregar para os escravizados cartas de liberdade falsas, cartas de alforia falsas e vazar. E se espalhar pelo país com cartas de alforia falsas. Era isso que o João de Matos fazia. E aí ele segue. Seguimos. E além deles já estarem bem compenetrados, mais fomos no caminho insinuando-os. E tão bem dispersos foram que não apareceram mais. Passados dois meses, fui preso em São Bernardo e me conduziram para a cidade de Santos. Estive preso uns três meses e como não apareceu um só que fosse para provar que fui posto em liberdade, condicional de não voltar mais àquela cidade. Ou seja, tiraram ele da prisão com a condição de que ele não voltasse para São Bernardo. Então, esse cara percorreu o país inteiro. Ele era um trabalhador livre, falsificando cartas de alforria para garantir a liberdade de trabalhadores escravizados. Isso porque, gente, que é muito importante a gente entender, quando a gente está falando que no Brasil conviveram trabalhadores livres e escravos, a gente está falando de patrões, de burgueses, de elites, que não diferenciavam o tratamento que davam ao escravo para o trabalhador livre. Então, os castigos que o trabalhador livre vivia dentro da padaria, por exemplo, João de Matos, ele atribuía diretamente ao fato de que existia racismo e existia escravidão. Então, para ele, a luta contra a escravidão e o racismo que vivia o seu companheiro escravizado dentro da padaria era uma luta dele, também contra o seu próprio patrão. E aí se unificavam trabalhadores livres e escravos. Então, eu acho esse caso muito interessante. Eu queria ler para vocês mais um trecho que também está nesse livro que a Cris falou, Mulheres, Desculpa, Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. Porque a Angela, ela dedica três capítulos desse livro a falar sobre o papel da luta das mulheres brancas no combate à escravidão. Tem um trecho que eu acho muito forte. Ela conta de uma professora, a Prudence Crandall, que é uma professora que ela era quaker, ou seja, ela era de uma religião profundamente reacionária, escravocrata. Ela rompe com a religião dela e ela decide que na escola dela vão ser matriculadas meninas negras. E por isso, ela é presa, a escola dela incendiada, ela é espancada e mesmo assim, ela sai da prisão e ela decide que a escola dela vai continuar matriculando crianças negras. Essa é a Prudence Crandall, uma mulher branca do sul dos Estados Unidos. Depois tem um trecho muito interessante, que é quando ela conta como que o processo de lutar contra a escravidão levou a que uma série, um conjunto de mulheres brancas que foram muito ativas na luta contra a escravidão e esse trecho que eu vou ler para vocês explica porquê. O processo de lutar contra a escravidão levou a que essas mulheres brancas se percebessem oprimidas e a partir daí conectassem a violência que viviam os escravos com o mesmo sujeito que propagava uma política de anulação do seu posicionamento da sua expressão política. É muito interessante porque a própria Angela vai dizer, eu acho que é bem interessante isso porque me parece verdade, que ao fazer essa operação de conectar a opressão que vive o escravo com o mesmo sujeito que pratica a opressão contra elas como mulheres apesar de serem mulheres brancas que não vivem a rotina da escravidão vivem outro tipo de opressão essas mulheres elas criam uma elas conseguem chegar numa síntese muito dialética sobre o que significa estrategicamente o combate contra o racismo. Uma dessas mulheres vai escrever o seguinte numa carta ela se chama Angelina Grinke também quaker também rompe com a religião por causa da escravidão ela diz o seguinte dizem que um dia a Napoleão Bonaparte repreendeu uma dama francesa por se ocupar de política Majestade ela respondeu em um país onde mulheres são mortas é muito natural que mulheres desejem saber porque isso acontece e queridas irmãs em um país onde as mulheres são humilhadas e agredidas e onde seus corpos expostos sangram sob o açoite onde elas são vendidas em matadoros pelos comerciantes de negros tem roubado a renda que lhes é devida são separadas de seus maridos e arrancadas à força de sua virtude e de sua prole com certeza em tal país é muito natural que as mulheres desejem saber por que isso acontece especialmente quando essas atrocidades sanguinárias e de crueldade indescritível são praticadas violando os princípios da nossa Constituição portanto não vamos e não podemos reconhecer que por ser uma questão política as mulheres devem cruzar os braços passivamente fechar os olhos e tapar os ouvidos as coisas terríveis que são praticadas em nosso país negar o nosso dever de agir é claramente negar o nosso direito de agir e se não temos direito de agir então nós podemos muito bem ser denominadas as escravas brancas do norte uma vez que como nossos irmãos cativos devemos nos calar e perder a esperança e aí eu queria entrar no último ponto que é a questão dos desvios das armadilhas do liberalismo por que eu estou falando tudo isso você deve estar pensando por que a gente está falando isso ou alguns já estão fazendo algumas conexões a verdade é que a gente está hoje em frente a um cenário de luta negra internacional a Cris falou muito bem não dá para se definir o ano de 2020 exclusivamente como o ano da pandemia e não é uma coincidência porque frente a uma pandemia frente a uma crise desse tamanho obviamente existiriam processos de luta porque as pessoas não são imbecis elas sentem as dores e se revoltam contra essas dores que sentem e na verdade frente a esse processo internacional de luta negra que os capitalistas sabem muito bem a potência que tem de se tornar a luta de classes não é só potência é um fato porque a luta negra nos Estados Unidos ela desencadeou mais de 500 mobilizações operárias desde que começou desde greves portos paralisados paralisação de fábricas ocupação de escolas professores que foram às ruas dizendo que não iam voltar ao trabalho enquanto não fosse dissolvida a polícia escolar que é essa polícia que massacra as crianças dos Estados Unidos no Brasil ou seja esse aspecto que eu contei para vocês de que a luta negra ela muitas foi sempre uma luta de uma classe de uma classe que é uma classe trabalhadora esses trabalhadores seguem sendo uma enorme parcela deles oprimidos pelo sistema capitalista seja pela opressão racial seja pela opressão de gênero então na verdade os capitalistas percebem um enorme perigo desse processo de luta negra e começam a traçar uma série de armadilhas a primeira armadilha que eu acho que é importante a gente falar é justamente a armadilha das empresas porque uma coisa que eles estão tentando fazer é Netflix Amazon para falar grandes empresas do capital mas a gente também pode falar de empresas brasileiras como Itaú ou empresas dos aplicativos como 99 como iFood Uber Eats enfim Uber em geral a Rappi são todas essas empresas que estão tentando sabendo que são elas mesmas as portadoras de uma renovação do discurso racista da sociedade tentam elas mesmas se impregnar de uma espécie de combate antirracista como se fosse possível como se essa fosse a via de enfrentar o racismo na nossa realidade só que a gente sabe muito bem que essas empresas podem colocar alguns chefes diretores representantes negros no topo dessas empresas ao mesmo tempo que mantém terceirização precarização do trabalho ao mesmo tempo que mantém uma maioria de trabalhadores negros que sequer são reconhecidos com vínculo empregatício como é o caso das empresas de aplicativo então elas vão lá fazem uma linda propaganda com a Djamila Ribeiro e mantém 70% dos seus trabalhadores que são negros num regime de trabalho que é reconhecido como um empregatício ou seja esse cara cai da moto e ele faz o que? quem que ele pede para pagar a indenização para a família dele? ninguém porque ele não é um trabalhador da RAP ou da 99 que é para quem a Djamila fez propaganda depois a gente tem uma segunda armadilha que é justamente a ideia de negros no topo ou seja qual que é uma das principais contradições aí? é que os capitalistas isso é muito interessante da gente pensar o neoliberalismo ele tem uma capacidade de ter ao mesmo tempo a sua versão mais reacionária representada a nível de política de empresas de discurso de empresas e etc e ele consegue através de todos os seus mecanismos de acumulação e suas vias de circulação de mídia e etc ele consegue incorporar dentro dele o que existe de mais contraditório e avesso a ele mas ele só consegue fazer isso à medida em que ele extrai retira todo o conteúdo mais radical e subversivo dessas lutas então o neoliberalismo ele é capaz sim de ter um Bolsonaro um Trump um lixo como foi o Macri por exemplo na Argentina ele é capaz de ter tudo isso ter o Somano a puta que pariu ter Madeiro ter Havan ter tudo isso e ao mesmo tempo ele ter uma outra empresa que meio que lava a cara desse regime isso significa que a gente é contra a representatividade de negros não, significa que a ausência de representação de negras e negros nos cargos de poder político ou de empresa ou financeiros é um diagnóstico de que a sociedade é racista e patriarcal numa outra conversa eu estava brincando com o pessoal mas às vezes eu tenho psoríase eu vou no médico a dermatologista me dá uma pomadinha de corticoide ela não está me curando porque eu não deixo de ser ansiosa estressada de não dormir o que ela está fazendo é tirar a minha psoríase então de fato a psoríase ela é um diagnóstico de uma doença muito maior que é a ansiedade o estresse acho que várias pessoas aqui que eu estou falando tem o que acontece é que os caras vão lá e através na representatividade tentar dizer que resolveu não está se resolvendo nenhum problema primeiro porque em grande grande parte das vezes eles escolhem colocar como representantes justamente os setores que não tem nenhum conteúdo radical de enfrentamento ao capitalismo eles diziam por exemplo que ia se derrotar Trump que é esse nojo racista xenófobo que aprisiona crianças etc com uma vice primeiro com o Biden que é o cara que diz que tem que atirar no joelho para não atirar na cabecinha junto com a Kamala Harris que é uma ex-policial defensora da polícia que vários setores entendiam que era uma representatividade por ser uma mulher negra mas o que ela defende não é o direito dos negros das negras e negros e nem a continuidade ou a radicalização no movimento Black Lives Matter ou seja isso significa que a gente significa para a gente na verdade que a gente tem que celebrar sim numa situação de racismo brutal do nível de ataque ao movimento operário etc cada vez que a gente tem que a gente vê surgir um líder operário sindical negro que batalha como tributo do povo dentro das categorias de trabalhadores denunciando todo o racismo patriarcado que se vive na nossa sociedade companheiros como Marcelo Pablito que milita na nossa corrente que deram batalhas incansáveis que deram uma batalha incansável várias vezes na sua própria categoria pela solidariedade com os migrantes haitianos que realizou atividades de conscientização e combate a LGBTfobia dentro do seu sindicato ou seja conquistas como essas são conquistas que a gente precisa sim celebrar quando a gente tem artistas que se destacam denunciando a realidade de miséria do nosso povo aqui no Brasil e que nem por serem conhecidos deixam de denunciar essa miséria e de dar combates contra o capitalismo e a realidade de miséria que a gente vive também são conquistas que a gente precisa celebrar quando a gente consegue ter políticos como citei na Argentina Nicolás Del Canho Miriam Bregman que ocupam posições no parlamento para fazer tribuno do povo denunciar as mazelas da população e fortalecer as lutas dos trabalhadores também são conquistas para a gente mas não para por aí porque a nossa grande conquista é a conquista da unidade dos trabalhadores de todas as cores revivendo experiências como João de Matos das mulheres negras com as mulheres brancas revivendo experiências como Prudence Crandall como Angelina Grink que na verdade são parte da tradição da nossa classe que só não se repetem pela ação consciente e traidora das burocracias sindicais que parte do seu papel de contenção das lutas da classe trabalhadora é nos separar cotidianamente de levar a nossa angústia contra o patriarcado e contra o racismo para o seio das lutas da classe trabalhadora que é o mais natural de acontecer sempre foi assim só não acontece hoje porque outro advento da burguesia é justamente se utilizar da burocracia sindical como extensão do controle político sobre a classe trabalhadora então enfim isso é a segunda questão que eu queria falar e a terceira é justamente a contradição do colorismo que é dizer num país onde teve uma miscigenação forçada como a Cris falou com uma série de discursos que vinham junto de eugenismo até tese da democracia racial setores que querem ser os aluardes os porta-vozes exclusivos da luta negra porque tem a pele mais escura quando na verdade a gente vê a realidade de pretos e pardos no Brasil a gente vê que são dois setores que se unificaram como negros a partir de um combate do movimento negro em toda a década de 70 contra a tese da democracia racial dizendo não existe um setor intermediário da classe trabalhadora do povo pobre que vive menos racismo porque a pele é mais clara se a gente for ver o salário é igual as condições de moradia são iguais pretos e pardos recebem em média 1.470 reais no Brasil tem uma diferença de 18 reais entre as duas parcelas da população que hoje é um saco de arroz se não me engano ou seja que diferença é essa e quem tem direito de dizer quem é negro no Brasil e que desse ponto de vista para nós que somos marxistas em primeiro lugar encaramos a realidade como ela é ou seja são setores que são racializados e por isso recebem salários menores são mulheres que recebem 60% a menos que os homens brancos as mulheres negras indistintamente se são pretas ou pardas e que desse ponto de vista nós combate sim pelo direito a massificação da identidade negra para o conjunto das mulheres pretas e pardas do nosso país que nos conecta com essa história de João de Matos de Dandara de Luísa Maim e de toda a tradição de luta negra no Brasil e que também nos levam a na verdade colocar uma uma formiguinha atrás da orelha de todos nós que em última instância o que nos cabe o que nos serve não é pensar ah eu vou escutar a tal pessoa porque ela é mais negra ou porque ela diz que é negra como tentam inclusive alguns setores do movimento negro fazer o que nos importa é a ação das pessoas nós somos marxistas para a gente o que define a validade de um combate político não é por como a pessoa se identifica mas sim por como ela atua na realidade se ela está em defesa da igualdade salarial entre homens e mulheres negros e brancos se ela está em defesa da legalização do aborto se ela está em defesa da efetivação dos terceirizados ou seja todos os combates que a gente respeita a falar do drama das mulheres negras no Brasil todos esses combates que eu estou falando isso define o conteúdo e a validade do combate político de qualquer indivíduo da nossa realidade como é a realidade brasileira então enfim desse ponto de vista não só um combate ao colorismo e o direito à massificação da identidade negra mas também a nossa defesa intransigente de que são nossos aliados e fazem parte da nossa luta contra o racismo todos aqueles que se enfrentam contra o racismo independente da cor da sua pele faz parte da nossa trajetória de luta defender intransigentemente que a memória de João de Matos que não era um trabalhador negro eu termino falando isso esse trabalhador que eu contei pra vocês não era um trabalhador negro ele era branco João de Matos era um trabalhador branco, livre que entregou a vida dele inteira a fazer lutas por cartas falsas de alforria pra massas negras escravizadas no Brasil ou seja eu não vou por um preciosismo essencialista de achar que o que vale é a cor da pele me abdicar de buscar recuperar a história do João de Matos como um combate a ser dado hoje contra essa burocracia sindical que se furta de cada vez que um jovem negro assassinado no Brasil de paralisar os locais de trabalho em nome da memória desses jovens negros esse é o resgate que a gente precisa fazer e é isso que significa na nossa visão trazer o marxismo como uma ferramenta de combate contra o racismo e aí eu ia encerrar falando só mais uma frase do João de Matos que é muito forte preparem-se que é a seguinte em 1888 nós realizamos a maior vitória da nossa intransigente luta ficando o caminho livre para os escravizados de fato e nós os escravizados livres até o presente entremos a lutar ou seja esse combate é hoje contra a exploração capitalista né então eu paro por aqui gente desculpa aí o tempo e vamos que vamos quero ouvir vocês e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti